Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o MutroStude, volta com um vídeo comentário dessa vez galera Estou aqui no Oscura Lost Light, beleza galera? Continuando aqui o modo campanha do jogo Vamos ver o que nos espera nesse novo mapa aqui Vamos ver qual vai ser o poder da vez né Olha só, tem uma pedra aqui, eu acho que vou ter que andar nela né Por enquanto eu não peguei nenhuma, nenhum poder ainda né Como eu faço essa porcaria andar? Oh, consegui Checkpoint, beleza Vamos lá, vamos lá que tem uma serra lá embaixo Tem que ser rápido, descer aqui E beleza Será que ela vai me pegar aqui? Não vai Será que tem como eu descer ali embaixo? Não tem Checkpoint novamente, vamos ver aqui em cima Se dá pra subir É, pelo jeito não dá pra subir O que eu vou ter que fazer? Empurrar isso, pular aqui E empurrar pra lá Agora sim Agora sim eu vou conseguir subir Opa Tem uma passagem ali Derrubando a pedra Beleza, caiu no raio Esse raio será que me mata? Acho que é o raio que mata Esse aqui ó Não é o... não é o... O... como é que se chama galera? É... o cano do Mario que dá pra descer? Acho que não Beleza, vamos Subir de novo Pensei que tinha alguma coisa ali pra baixo Não tem Aqui Opa, pedra amarela O que ela faz mesmo? Ah tá, eu subo lá pra cima Eita, eu subo até a pedra Caraca, que louco Eita, eu vou ter que subir a pedra ali em cima E passar pra lá É, pro outro raio Eita, vai ser complicado a parada aqui Manolo Vamos ver se eu vou conseguir É, não, não tá indo Não tá indo Mas agora vai Ai, opa Cuidado no outro Ô, moleque Agora foi, hein, pedrinha Olha só Foi pro outro raio Agora Outro Checkpoint Eita, poxa Caramba Vou ter que fazer a pedra subir Comigo Será que eu morro esmagado? Deixa eu ver Não morro Eu não morro esmagado Que loucura Vou ter que usar o poder máximo agora Ô Ai Opa A pedra foi empurrada Ai, leque Que louco Consegui Ô Não peguei o último ali Agora eu vou pegar Peguei Checkpoint Vamos lá Vamos continuar Pegando Eita Pô Eita Poder azul O que que ele faz mesmo? Não lembro se eu peguei já o poder azul Poder azul O que que se faz? Ah Para o tempo Poder azul Ai Caraca Agora que eu fui entender O que faz ali Vamos lá Caraca Eu mandei pro outro Fui pro outro E pulei E Consegui Foi difícil Eita Olha o vapor Quente Olha Aqui vai ser Complicadinho Vamos lá Vamos lá Que agora a gente Passa Dessa parada aqui Ai O vapor Ia me matar Motro Ah É só passar ali Eita Pô Tem que esperar o vapor Acabar aqui Fodeu Simples Simples É fácil Aqui Vamos ver Tem que ter Ai Motro Eu caí Não era pra ter caído Pô No vapor De novo Aqui Beleza Vamos lá Que a gente consegue Ah Não era pra cair Na luz Tô morrendo Várias vezes Aqui Tem lugar Que é Meio chatinho Mas Só com um tempinho Assim Conseguindo Que a gente Vai dar Oh Morri na luz Caraca Que bugada Ali 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 não foi culpa Minha Galera Eu tava em cima Da parada E morri Pra luz Sacanagem Ali Aí Viu Aqui Que eu tenho que parar O tempo Eu acho Quando a minha Parada For descer Ali Ó Ah Moleque Curtiu Né Ó Esse aqui Para o tempo Também Ah Mas é tranquilo Aqui Ah Tranquilassa Será que vai voltar Ou vai subir Ah Vai voltar Opa Calma Vamos esperar Se acabar Ali em cima E Beleza Consegui Uau Véi Como eu vou subir Ali em cima Ah Ah É Subindo Com Outro poder Esqueci Que eu tinha Outro poder Galera Opa 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 Ah Quase morri Quase vacilei Ali Mas tranquilão Tranquilão Vamos lá Agora é o outro poder Ó Amarelo Checkpoint E agora Ai 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 Caraca Nossa Que parada Louca Caraca Véi Tô morrendo Quase morri Ali Eu tenho que fazer E mudar De posição Tipo assim Ah Moleque Agora vai dar Olha só O que eu tinha que fazer Loucura Aqui vai ser Também Ai Outro Boa Usei o poder Total Total Ali Véi Quase Ai Não De novo A caveirinha Tá É louco Essa caveira Do mal Ai Caraca Fudeu Capítulo Capítulo 5 Se é a primeira Se é a primeira vez No meu canal Se inscreva Para ajudar O Mutro Então é isso Valeu a todos E Fui Se você Se você está vendo Se você está vendo Esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem Um facebook É facebook.com Barra Mutro Gamer E não se esqueça De me seguir No twitter Twitter.com Arroba Mutro Valeu pela atenção E até o próximo vídeo